Como fixar uma conversa no WhatsApp? Imagina que você está conversando com alguém. Deixa eu ver se essa função está disponível aqui no meu. Vamos supor que você está conversando com uma pessoa aqui. Oi. Bom dia. Quero um quilo de carne. E uma coca. Aí você manda isso para a pessoa. Aí vamos supor que você foi lá e conversou mais um monte de coisa, um monte de negócio, blá, 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 blá. E vamos supor que isso daqui era uma mensagem importante. Olha, eu vou escrever mais coisa para ir passando. Vamos supor que aquela mensagem lá de cima do seu pedido é algo importante. Você pode fixar isso daqui. Como assim? Você vai tocar o dedo na mensagem que você considera importante. Um, dois, tira o dedo. E você vai vir em... Cadê? Está em mais? O meu apareceu em mais. Mas beleza. Quando você vai tocar aqui, você vai vir em mais e vai tocar em fixar. Quando você faz isso, ele te pergunta. Você quer fixar essa mensagem por quanto tempo? 24 horas? 7 dias? 30 dias? Eu vou escolher 24 horas. Está aqui. O que você fez? Você colocou essa mensagem aqui, olha, em destaque. Porque por mais que você vá passando aqui, olha, vai lendo as outras coisas, essa mensagem vai continuar sempre aqui em destaque. Vamos supor que você está em um grupo e dentro desse grupo é um grupo de um aniversário. Aí a pessoa falou assim, vai ser no endereço tal, na data tal. Beleza? Vocês vão? Aí depois que a pessoa colocou essa informação que é muito importante, que é o local e a data do evento, do aniversário, todo mundo vem mandando mensagem. Eu vou, o que eu faço? Alguém me dá carona? Vem aquele monte de mensagem. Aí chegou o dia do aniversário. Você vai procurar o local. Cadê a mensagem do local? Está lá para cima nas conversas do grupo. Você tem que ficar ali procurando, procurando até você encontrar. Dessa forma, não. Se você fixa a mensagem importante, ela vai estar ali sempre em destaque. Então, se eu fosse criar um grupo para convidar as pessoas para um aniversário, eu iria destacar, eu iria fixar a mensagem com a data e o local do aniversário, do evento. E aí as pessoas simplesmente iriam abrir o grupo, abrir a conversa, iriam encontrar logo de cara aqui fixado a mensagem com as informações. E se for uma mensagem muito grande, quando a pessoa toca nela, ela vai lá para a mensagem. Está vendo? Olha que ela me trouxe para a mensagem. E aí eu poderia ler tudo com calma. Essa função é novidade mesmo. Saiu bem recente. Talvez não esteja disponível para alguns de vocês. Quando eu falo novidade mesmo, pessoal, é o quê? Tem coisa que saiu tem 15, 30 dias. Pode não ser novidade para alguns, mas para outros ainda é novidade. Por quê? Porque o WhatsApp não atualiza todos os celulares ao mesmo tempo. Isso é gradativo. Vai acontecendo aos poucos. Então pode ser que alguns de vocês já tenham todas essas novidades e outros não. Pode ser que algum de vocês tenha novidades que eu não tenho ainda. E é assim mesmo que funciona. Tá jóia? Então pode ser que para você alguma coisa que ainda não esteja disponível, mas fique tranquilo que ficará disponível em breve. Beleza? Tchau.